Eu diria que de todas as entrevistas que eu venho fazendo, de todos os alunos que eu percebo que hoje já tiram mais de 10 mil reais por mês, a mudança acontece aqui dentro. A gente vive uma realidade, a gente vive na realidade. E às vezes, tu olhar a tua realidade e tu olhar o teu sonho parece algo extremamente distante. Eu falar assim, cara, é possível para ti ter uma barbearia de 10 mil reais. Quando tu olha para ti, tu pensa, nossa, para mim não dá, porque eu estou em uma cidade pequena, porque, sei lá, tu começa a inventar várias desculpas, porque eu não tenho tempo, porque eu não sei cortar ainda. E quando tu olha a história de pessoas que hoje tem uma barbearia de mais de 10 mil reais, essas pessoas saíram do zero. Eu saí do zero. Eu não montei uma barbearia VIP logo de cara. Foi uma barbearia simples. Mas para mim começou a virar o jogo quando eu percebi que barbearia não é só corte. Se tu mudar essa tua mentalidade aqui, o teu sonho de ter uma barbearia de 10 mil reais, eu duvido que tenha alguém aqui que não queira ter uma barbearia que fature mais de 10 mil reais. O problema é que às vezes a nossa realidade é tão distante do nosso sonho, às vezes eu não ganho nem mil reais na barbearia e eu já estou pensando em 10 mil reais. Se tu queres alcançar o teu sonho, tu não podes pensar com a cabeça que tu tens hoje. Tu tens que dar um passo para frente. E eu diria com tranquilidade, com tranquilidade, essa é a primeira mudança. Barbearia não é só corte. Tu não vais chegar em um determinado dia e encontrar um vídeo no YouTube que vai te dar uma dica de como tirar a marcação da zero e no dia seguinte a tua barbearia vai estar lotada. Um mês depois a tua barbearia vai estar lotada. Um ano depois a tua barbearia vai estar lotada. Corte, ele é parte do processo. E eu diria, o teu corte não precisa estar perfeito para que tu tenha uma barbearia de 10 mil. Não precisa, porque esse é um pilar só. Aprender a cortar cabelo é uma coisa. Precisa desenvolver todos os outros pontos.